Tá, bora ver isso aqui, mano A rede social que destruiu os jovens Destruiu? Mano, eu estou... Eu estou bem... Bem fisicamente aqui, tá? Gol, você não é jovem, você é velho Pode morir isso, cara Quando você é jovem, pode ser um pouco difícil de você se enturmar Você tem aquele gosto muito específico Mas realmente nenhum dos seus amigos tem interesse nisso Ninguém gosta de nada, é verdade, mano Em uma situação como essa, muito provavelmente você iria ficar sozinho Mas e se houvesse uma solução? Um aplicativo que reunisse todas as pessoas com... Encontar! Tá contando, é isso? Ah, gosto muito engraçado Com os gostos parecidas Uma rede social onde você poderia interagir apenas com pessoas iguais a você Um aplicativo que não importa qual o seu gosto Sempre vai ter um espaço pra você conversar Twitter? Brincadeira Espero que acabe o Twitter, inclusive Dessa promessa surgiu o que prometia ser a melhor rede social de todas Mano, pior que eu nunca usei a Mino, tá? Nunca, nunca na minha vida Eu não sei nem como é que funciona Eu sei que é de comunidade, tá ligado? Eu sei que também tinha fim do Minha lá Eu sei que tinha uma página lá do Golarte que fala Golarte é youtuber, faz clube penguin É verdade Não é um Reddit, então? Porque Reddit é isso Reddit tem subreddit pra tudo, porra É pra tudo, mano Podendo participar de quantas comunidades você quiser Eu acho que o Reddit é um pouquinho menos acessável, tá ligado? Tipo, a Mino é muito mais convidativo pra alguém que não usa, tipo, esse rede social Reddit é meio difícil de usar um pouquinho, assim, em teoria Pra você saber como é que funciona, tá ligado? Mas tem tudo, pô Um exemplo que eu sempre dou de Reddit é que eu lembro que tinha uma... Pô, tem muito subreddit Subreddit seria, tipo assim, comunidades Tem uma comunidade que são cachorros no telhado É literalmente dogs on the roof Tipo, dogs on the roof São cachorros em cima do telhado Mano, é uma comunidade só de cachorros De fotos de cachorro em cima de telhados É só, só Tem de tudo lá E dentro dessa comunidade, você pode encontrar pessoas com gostos iguais ao seu Quando você entra em algum desses grupos, você pode fazer posts, fazer enquetes, quizzes Entrar em chats públicos pra interagir com outras pessoas, fazer chamadas e muito mais Caraca, chamada? O Amino, ele foi tão revolucionário que na Gringa, ele chegou a ser taxado como o Reddit da geração Z A real que... Fala aí, então Mano, nossa aí, ó Então é que o Amino, ele pode realmente ser parecido com o Reddit Ou qualquer outro aplicativo que se baseia através de comunidades Mas existe uma diferença enorme entre o Amino e as outras redes Enquanto a faixa etária dos outros aplicativos variam bastante E na maioria das vezes é utilizada por um público bem mais velho A faixa etária do Amino é composta por majoritariamente crianças Caraca, mas 12 anos? Mas é que é estranho, porque o que define o conteúdo que vai ter lá pra mexer na idade, tá ligado? Tipo assim, e se eu tiver um montão de coisa esquisita no Amino, entendeu? E o que acontece quando você coloca uma rede social entupida de criança e adolescente? Além do óbvio que é reunir todos esses jovens Você reúne também os piores tipos de pessoas Desde gente com segundas intenções Até mesmo a escória da internet Ou o melhor da safadão Atiha Tinha que ser, né? Tinha que ter anime, né? Tinha foto de anime, cara 13 anos Capricornando 13 anos Ano Manipulado Será que realmente a gente que escreveu isso? Tipo, ou manipulável ou que manipula Isso aqui não faz nem sentido Como você já foi manipulado uma vez? Todo negócio cegue, acabou Ah, droga Ai, eu sou manipulado Ai, que droga E agora? Que que eu faço? Tipo, não existe isso Não é uma característica sua Mano Manipulado Fofo Big Safado Chamem no PV Meninas Assim como toda rede social estranha O Amino surgiu de uma maneira nobre O Anderson e o Ang Eram dois amigos E eles tiveram uma ideia Pra criar um aplicativo Onde as pessoas parecidas Poderiam se conhecer O problema é que eles tiveram essa ideia Em um evento de anime Não tinha como ser outro lugar É, aí vai É, mas tipo assim Você sempre vai trair anime, né? Em qualquer lugar que você tenha Isso aconteceu lá em Boston Nos Estados Unidos Tipo assim, toda rede social Tem a parte de anime Não tem como Tipo, anime não é ruim, tá ligado? Só tipo Pode ser cringe Pode Eu ganhei Pode Eu sou o Kira Pode Esse ideia na cabeça Em 2012 eles vieram com a bomba do Amino A rede social surgiu com apenas duas comunidades Sendo a de K-pop e a de fotografia Em 2014 o Amino tinha um total de 14 comunidades Que incrivelmente é um número bem pequeno Todas essas comunidades tinham seu aplicativo único Então se você quiser entrar na comunidade de K-pop Você teria que baixar o aplicativo de K-pop Nossa, que esquisito, mano Nossa, pra que isso? Imagina, eu gosto de 10 salas Eu gosto de Overwatch, K-pop, anime Eu tenho que baixar tipo, 3 aplicativos Se você quisesse entrar em outra comunidade Você também teria que baixar um outro aplicativo E por incrível que pareça Essa era uma época muito boa Durante esse período inicial O Amino era bem estável Eles tinham investimento pra crescer o aplicativo E principalmente Como eram poucas comunidades ali Eles conseguiam fazer um bom gerenciamento Então sempre que surgia um trollzinho Alguém querendo pagar de engraçadão Ele já tomava na boca e saia do aplicativo O que aconteceu é que com o passar do tempo Mais comunidades foram surgindo E mais aplicativos foram sendo feitos E chegou num ponto que não era tão legal Ter 50 aplicativos diferentes Pra você baixar no seu celular Então, exatamente Não, mas que ideia foi essa? Alguém pegou essa fase Que você tinha que baixar Tipo assim, você tinha que baixar Aplicativo pra cada comunidade, mano Uphead, FNAF Night in the Woods Interessante Just Chips and Beats Caraca, você tem comunidade Pra Just Chips and Beats, mano? O que você fala sobre música? Granny É muito engraçado Tipo assim, eu entendi que faz sentido Tem muita lore Mas o que é? Granny tem lore? O que é a lore de Granny? A véia quer matar você Ok Acabou, Lore Da hora Baixar no seu celular Se você quisesse ele participar De mais de 5 comunidades Já era um pouco chato Você tem que baixar 5 aplicativos diferentes E só em 2016 Que eles tiveram uma ideia Que era juntar todos esses aplicativos Em um só Demorou, hein? Que você criava um perfil E você podia entrar Em quantas comunidades você quisesse E simplesmente Essa ideia foi revolucionária Agora é, mano Revolucionária Isso é um negócio básico, mano A Kpop Air 12 Poderia entrar nas 27 comunidades favoritas nela E passar o dia inteiro Mexendo no celular Apesar de tudo ter se iniciado muito bem Por uma decisão deles O Kall se instaurou no aplicativo Eles permitiram que as pessoas Poderiam criar suas próprias comunidades E simplesmente O Amino Ele deu um salto enorme O aplicativo ali na época Tinha por volta de 250 comunidades oficiais E após alguns anos O aplicativo já contava com mais de 250 mil comunidades Ah, eu não sabia que tinha, tipo assim Oficiais, cara Eu não sabia nem disso Pra mim era só, tipo Feito por usuários, mano Ah, mas não tem como o aplicativo sobreviver Se você não consegue criar comunidades específicas Tá ligado? Tipo, em todo lugar Porcute, Facebook Até Twitter Você cria uma comunidade E querendo ou não É um algoritmo que te leva pra comunidade certa, mano Eu não vejo nada, por exemplo O meu Twitter de avião De golfe, de tênis Mas eu vejo muita coisa de jogo É uma comunidade Escondida ali, tá ligado? Faz parte, mano E as pessoas só criam uma comunidade Em conjunto No base dos algoritmos Tipo assim, é bem Bolhas Basicamente bolhas, né? Peraí, meu gato sendo chato Sai! Ele tava em cima do teclado Ele coloca a bunda em cima do botão de Print Screen E fica tirando foto Tá, tá, tá O tempo inteiro, mano Odeio isso, cara Desculpa, gente É que são Oficiais E após alguns anos O aplicativo já contava com mais de 250 mil comunidades Você não ouviu errado 250 mil É muita coisa, mano Em uma rede social como o Amino A pior decisão que você pode fazer É realmente Colocar crianças Para moderar crianças Que é o que acontece O Amino tava em ascensão E eles tomaram a pior decisão possível Já que agora Todo mundo poderia criar Sua própria comunidade E como você modera Tantas comunidades assim Criança Tem que ser Pô, tem que ser no mínimo maior de idade, né Eu acho Simplesmente você não modera Eu já estive em muitas comunidades Onde, especialmente com, tipo, bad mods E coisas assim Essa organização Onde as pessoas começam a sair E a próxima coisa que você sabe O Amino é tão morto Nesse meio tempo O Amino já existia aqui no Brasil E se você pegou ali A época de 2014 a 2016 Você deve ter se esbarrado Com algum youtuber Fazendo propaganda disso E foi assim que muita gente Inclusive eu Conheceu o aplicativo Eu fui um usuário do Amino Por bastante tempo Eu acho que eu usei o app ali Por uns bons três anos Fácil, fácil Anime Amino tinha muita informação lá Eu já descobri Muitas de coisas lá Eu lembro que eu descobri Precisando de algum youtuber Alguma coisa Na época E tinha uma página do Amino Pô, tinha uma página minha Do Amino, inclusive Falei, mano Deixa eu ver se ainda existe Amino Golart Não sei se é comunidade Página Eu não entendo também Pô, tem várias aqui Montão de foto antiga Aminha What the fuck, mano What the fuck, cara Olha isso aqui, mano Que engraçado, mano Eu nunca criei Eu não tenho nenhuma conta Eu nunca criei nada ali Olá, randoms Hoje estarei falando Sobre o youtuber Que faz vídeos de comentários E vídeos de jogos de Minecraft Seu passado Caralho, mano Eu sou o seu de seus vídeos Gameplay de fundo CS Go Surf Quem lembra, mano? Olha eu aí, mano Olha eu aí fazendo live aí, mano O que é bom Ninguém quer dar Eu falei isso? Mano, não tenho certeza Derby Quem lembra do Derby? Caralho, isso era pica, mano Prefiro o azul Então vai pra comunidade do azul, bro Porra Sai do gol aí, mano Pelo amor de Deus Ninguém perguntar Então, além de saber bastante As coisas que ocorria lá dentro Eu presenciei algumas coisas Depois dessa atualização Era simplesmente muito comum Não ter moderação nenhuma Com o pico de pessoas Entrando no aplicativo Ainda mais por conta Das divulgações Até mesmo as comunidades Mais grandes Que tinha A moderação não era muito boa A comunidade que eu mais participei Foi a Otanix Que é meio que uma comunidade geral Ela engloba bastante coisa E tem um foco maior em anime E essa comunidade aqui No começo do Brasil Era bizarra demais No Amino nós temos chats públicos Onde você pode entrar E interagir com as pessoas Como eu falei anteriormente Antinerdola Deve ter o maior número de nerdola Que eu já vi Na vida inteira aqui, mano E com a inundação de gente Chegando no aplicativo O caos surgiu Era muito comum ter pessoas Cuspindo atrocidades Por todo canto Chats com nomes Extremamente pesados E realmente Ninguém ligava pra nada Mas depois dessa pressão inicial Que os ADMs Das comunidades famosas Sofreram Eles conseguiram ali Lidar com tudo Adicionando regras Bot de moderação E principalmente O Amino Adicionou um montão De diretrizes De comunidade novas Pra barrar Todo tipo de coisa Graças a isso As comunidades grandes Conseguiram se manter Eles conseguiram lidar Com toda essa rapaziada Que tava chegando E manter a ordem Mas se a gente desce Pra lugares inabitáveis Nas comunidades nichadas Ou bem menores Ainda é muito comum Você Deve ser muito difícil Deve ser muito difícil Você moderar tanta coisa Pô, eu tô vendo agora No caso do meu servidor É muito difícil Moderar tanta pessoa Isso bem que meu servidor Tem 700 mil pessoas Imagina o Amino Que tem 250 mil comunidades E monta outra pessoa Em cada comunidade Porra Entrar e se esbarrar Com algum maníaco Falando alguma atrocidade O que não falta É gente maluca Nesse aplicativo As comunidades Foram apenas o primeiro passo Pra esse aplicativo Falhar em ser uma rede social Funcional Obviamente Vocês devem pensar Que com a facilidade O acesso A criação de comunidades Por aí O mais óbvio aconteceu Simplesmente Teve muita gente Criando comunidades privadas Mas diferente dos chans Ou de outras redes sociais Parecidas Como o Discord Você não vai entrar No aplicativo E procurar alguma coisa Doentia Alguma coisa muito problemática Você não vai achar Tão fácil assim Mas não significa Que não tenha Realmente tem sim Comunidades mais pesadas Ali no Amino Comunidades de putaria E tudo mais Mas é bem mais difícil De se encontrar Você tem que... Ah porque são privadas No caso né Isso é complicado mano Quando é um negócio privado Sei lá É uma comunidade Que tem 50 pessoas Comunidade privada E eles falam Um montão de coisa esquisita Atrocidade lá dentro Mas como que vai chegar Os olhos da moderação Do aplicativo inteiro Se as 50 pessoas Que estão lá As únicas 50 São pessoas que Se comportam desse jeito Que tipo Ninguém vai reportar nada Tá ligado Ninguém vai reportar nada Isso que é o problema mano Pô não dá pra entrar no Amino Sério Um bilhão de homens Mandam mensagens A cada um segundo É suportável Eles mandam várias fotos nojentas Caraca mano Procurar bastante Ou você tem contato Com alguém de dentro E aí fica bem mais fácil Pra você entrar Mas como eu comentei Não é tão explícito assim Tem códigos de situações Pra burlar o bot Na página inicial do site Tem a seguinte frase Seu interesse Vezes do infinito Isso é realmente verdade Não importa o que seja Que você está pensando Tudo tem um fandom É uma regra da internet É você nunca vai gostar De alguma coisa sozinho mano É impossível né cara E provável que alguém Desse fandom Tenha uma comunidade no Amino Tem todo tipo de coisa Específica lá Porém ocorreu uma atualização Que conseguiu atingir E piorar todas Essas comunidades Piorou ainda mais Algo que abriria Uma brecha grave No aplicativo Em 2020 Surgiu uma das paradas Que literalmente Causou problemas No aplicativo inteiro Que foi ali Os Amino Coins Meu Deus do céu Cara Pera o que que são Amino Coins Pera você consegue Você compra É tipo um Robux A vida ou não Ah Amino Plus Por um mês Ah Amino Plus Tá 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 Em resumo É um sistema de moedas Dentro do aplicativo ali Onde você pode juntar E trocar por coisas Para personalizar o seu perfil Algo bem semelhante Ao Discord de Nitro Ah beleza É tipo um Nitro Entendi Entendi Ah legal É tipo talvez O que você pode Fazer com o perfil Da Steam Da Steam Você também consegue Comprar coisa com coins Inclusive você ganha coins Comprando jogos E você consegue Tipo assim mudar Sua foto de perfil Mudar banner e tal Eu tenho muito Coen lá inclusive Mano Por seus filhos Justo Então a única alternativa Se eu tivesse um filho E falar Pai Me dá dinheiro Para eu comprar moeda No Amino Mano Eu acho que eu É castigo na hora Um mês sem Playstation Três semanas sem macarrão Com molho Com molho branco Cinco dias sem bicicleta Vai ter que descer O prédio aqui Da que a gente mora No quinto andar Vai ter que descer de escada Não pode usar o meu elevador Só para ele aprender Mano Criançado era assistir anúncio Porém o que acontecia É que a maioria dos anúncios Quebravam as próprias Diretrizes do aplicativo Tendo muitas vezes ali Anúncios extremamente duvidosos Onde exibiam qualquer anúncio Sem realmente ter um certo filtro Algo que não era Para uma criança estar vendo E uma outra forma De ganhar Amino Coins Era através daquela lista De tarefas Nossa Você tem que baixar Aplicativo Cara Mas o foda Esse negócio Eu não sei qual que é O provedor de ads Que o Amino usava Tá ligado Mas pô Você pega o do Google Tem muito ad mobile Que é absurdo mano Absurdo Pô Eu lembro que eu fiz um vídeo Sobre isso E tinha aquele que era um herói Eu não lembro qual que era Mas o jogo Eu não lembro o nome do jogo Mas era um jogo Que tipo assim É tipo de matemática Tá ligado Tipo assim Ah você é um Você é nível um Aí tem um goblin nível dois Nível três O outro um Você mata um um Precisa ficar com dois Precisa matar o dois Precisa matar o três Esse é um negócio fetichista Pra caramba mano É um negócio muito Tipo assim Que chama a atenção de criança Mas se você é adulto Você fala Mano Porra é essa cara Completar alguma coisa Para ganhar tanta quantidade De moedas Provavelmente Se você usa a internet E já tentou conseguir Alguma coisa de graça Você já deve ter se esbarrado Com essas listas Em algum ponto da internet Eu já fiz isso Aí você baixa o aplicativo E abre ele Aí você ganha os coins Você deleta É isso É o que eu já fiz Tem algumas empresas Que realmente fornecem Esse tipo de lista O problema é que A maioria disso é scan No caso Isso aí são golpes Que não vão pagar nada Então você vai ali Baixa um aplicativo Muito duvidoso Entope seu celular de jogo De aplicativo estranho Que você baixa por aí Fica ele jogando Por 30 minutos 5 levels 5 fases Não sei o que É sempre sério Mano Você vê isso aqui E fala Mano Isso aqui é muito É de jogo mobile Vai tomando anúncio na cara Vai tomando anúncio na cara Até você simplesmente Infectar seu celular Com algum vírus E como todo mundo Queria ter o Amino Mais Porque sinceramente Rapaziada Essas bordinhas aqui São muito fodas Olha esse balãozinho Pô Não tem como E com toda essa situação Aconteceu que as pessoas Começaram a inventar Maneira de ganhar dinheiro Pois simplesmente A rapaziada do Amino Achou que seria legal Implementar uma ferramenta Para transferir Aminocões Entre os usuários Hum Porra Entre os usuários É foda Tem muita forma De burlar isso aí E passar a perna no outro E com essa opção Simplesmente abriu margem Para um comércio Dentro dessa rede social Exatamente Tem gente que vende Aminocões mais baratos Do que a própria loja Do Amino Ou pessoas que fazem Serviços em troca De Aminocões Seja escrever um texto Ou arrumar seu perfil Ali Ou qualquer coisa Que alguém consiga pensar Todo mundo tenta ser criativo Para tentar conseguir Aminocões Podem me dar moedas Para eu comprar fralda Mamadeira Chupeta Para meus filhos Deus dará hein Fralda Mamadeira Chupeta Para meus filhos Mano É a foto de um anime Que ele é todo Tem muita gente Roubando os outros Simplesmente Falando que vai vender Pô se tem um filho E você está usando um Amino Pelo amor de Deus Simplesmente Te passando a perna E o pior de todos Web Garotas da Noite Cara Isso aqui é muito estranho Deixa eu avaliar Dois dias Por dois mil Ah Dois mil moedas Eu não sei quanto que é isso Parece que fosse reais Porra Assustei Cinco dias por onze mil Sete dias por vinte e cinco mil Quinze por trinta e cinco Um mês Dois meses Deposite os coins Nesse post E é o que? Ela fica em calma com você? Ela geme no seu ouvido No discord? É isso mano? O que é que acontece aí? Ela faz duro no lol Ela seu suporte? Já acabou te lendo com você? Como é que vai? Ela me em calma com você Isso aqui da manhã? Geme no seu ouvido? O que está acontecendo? Que é uma namorada de aluguel mano? Online? Garotas que fazem RP sexual contigo Por troca de Amino coins RP é roleplay Pra quem não sabe Isso existe há bastante tempo Sinceramente eu acho Que o Amino popularizou Bastante o RP por texto No Brasil Onde você encerava histórias Eu chegava perto de ti Por trás Segurando no ombro Tinha quase o dobro De seu tamanho Não vestia nada Além de uma bermuda jeans Meio maltratada Você vai a você Ah Acho que eu nunca te vi Por aqui na mata Isso é novo Você até que é gostosinha Hein? Eu cruzava os braços Encarnando a menor Com seus olhos Levemente cerrados Diga seu nome Vamos Esse cara aqui Que está falando? Mano Eu acho que vou pagar uns 100 mil Amino coins Pra ele fazer isso aqui comigo Mano Porra O chat e tudo mais Muita gente deve conhecer o RP Por causa do GTA V Mas isso existe há muito, muito tempo Ou seu nome? Vamos Você gosta disso? Pega sua mão e põe no meu peito Ok, Irina Ok, mano Além dessa atrocidade O que custou essa mensagem? 5 mil Amino coins? Precisa mandar essa mensagem? Nas web garotas da noite Carai, que é uma máfia mesmo Tem gente vendendo pack de fotos Por Amino coins Carai, virou uma máfia mesmo Otaf Tudo virou um comércio, mano O Amino criou uma nova moeda A galera ao invés de usar real Agora usa Amino coins Pra comprar por serviços O que é isso, cara? E isso, mano Na moral Falando de uma forma que vocês nem imaginam Entretanto, mesmo com essa situação de bosta Que foi o Amino coins E tudo que ele gerou Os donos conseguiram estragar ainda mais o aplicativo Com algo que pra muitas pessoas Foi considerado a época sombria do Amino Em junho de 2022 Chegava uma atualização Que permitia ter lives dentro do aplicativo Mas o irônico É que não são as pessoas que usam o Amino Que podem fazer as lives Na verdade, eles são o público que vai assistir a essas lives O real streamer por trás das lives Simplesmente tá em outro aplicativo O Kik e o Amino são propriedades Como assim? O Amino você só usa? Ué, não é tipo o TikTok que você pode abrir live? Oxi, qual que é o sentido disso? Ué, não entendi Você tem um vídeo da mesma empresa A Media Lab Sendo que o Kik ali é um aplicativo de mensagens Tipo um WhatsApp E pra encorajar os dois públicos A usarem os dois aplicativos dessa empresa A Media Lab tentou fazer uma ligação entre os dois Se você tem que baixar o Kik Fazer a live no Kik Que só a galera do Amino vai assistir Que confusão, cara É óbvio, né? Que esse aqui vai ter 1.2... Essa aqui, isso aqui tem 97 views Isso aqui tem 1.2 mil Por que será? Deve ser uns seios aqui na tela Que isso? Que... Mano Carai, mano Carai, é muito esquisito Porque tipo assim É tudo... As lives são um botão de adulto, tá ligado? O que é isso? Demon Girl É um montão de adulto fazendo live pra criança no Amino? Mas esse Kik, você consegue fazer live nele Mas os únicos... O único público é o público do Amino? Não entendi Ou tem uma outra forma de ver esses lives também? Talvez pelo Kik direto, né? Claro, né? É de site de aposta Não, não, não é o Kik, Kik Não é aquele Kik É outro Kik O Kik que você tá pensando é o Kik com C K, I, C, K Esse aqui é só Kik, K, I, K É diferente, é diferente, mano Não é o de aposta, não Exemplo Um exemplo de uma empresa Who's just chasing money Who doesn't care A única questão que a empresa bilionária cega pelo dinheiro não viu Foi a diferença de idade A rapaziada que usa o Kik Que tem uma faixa etária ali por volta dos 17 anos Enquanto o Amino tem uma faixa etária ali por volta dos 12 anos E basicamente... Então, isso teoricamente deveria aumentar a faixa etária da App Store e da Play Store, né? Que tem conteúdo de gente maior de idade, entendeu? A Kik poderia fazer lives E elas apareciam ali na timeline do Amino O problema é que começou a surgir um monte de live bem duvidosa E muitas crianças que só queriam ali passar o tempo brincando Começou a ser bombardeado com um monte de live estranha Com conteúdo bem duvidoso Ah, mano, pior que a Kik nessa city, essa coisa, mano A criança gosta de ver essas coisas Esse que é foda, mano Eu acho que os adultos sabem disso, tá ligado? Acho que eles sabem que, tipo assim A criança vai querer, pô, que é curioso, tá ligado? Vai querer ver o que que... Peitos, o que é isso? Então assim que são peitos de verdade Mano, e simplesmente a rapaziada se revoltou com tudo isso Pra ser bem sem ser... Ah, mano, eu acho que a criança nos seus auges Ela é dos 14 anos de idade, tá ligado? Menino de 14 anos vai querer ver Ah, acho que vai, mano Vamo... Vamo ver sim Porra, Alfa, vamo ver E eu acho que o Amino sabe disso Tipo, ah, vamo captar essa música dessa galera Porque eu tô ligado que eles vão assistir essas lives assim, sabe, mano? Eu não usava o Amino em 2022 Então eu não sei se essas lives chegaram a aparecer aqui no Brasil Ou se eles fizeram apenas um teste na Grim Deixa eu ver Diga não ao streaming de vídeo no Animo Hoje, em nome de mais de 500 comunidades e 5 idiomas diferentes Espanhol, inglês, português, russo e alemão Trazemos esse blog e o nome do Unidos por Amino Pra mostrar a nossa indignação e preocupação com a nova atualização do Amino Medialab, a empresa proprietária do Amino Finalmente lançou para o iOS a nova atualização anunciada desde o ano passado Essa atualização é perigosa para todos os usuários E é um grande revés para o aplicativo Estamos falando das streams Aí tem mais alguma coisa aqui embaixo Eu não consegui acesso a essa informação Essa parada foi tão grande Que reuniram mais de 500 comunidades juntas Pra derrubar esse esquema de lives Foi uma parada completamente bizarra Depois de alguns meses Deu tudo certo As lives, elas realmente caíram Deu muito processo pro lado do Amino Mas no final de tudo O aplicativo se manteve o mesmo Amino atualmente A proposta do Amino é realmente muito boa Ele surgiu como uma ideia mirabolante Que com toda certeza Teve um potencial absurdo pra dar certo E realmente deu certo Mas seria ainda melhor se fosse feito da maneira adequada Mas quando você junta um monte de criança em um aplicativo Você tem que tomar bastante cuidado da forma que você É, eu acho que o problema é, tipo, juntar muito Nem juntar muita criança Mas a forma que você capitaliza em cima da galera, tá ligado? A forma que os caras visaram bastante dinheiro, basicamente Muito dinheiro, sim Muito dinheiro Em cima das crianças Pô, esse negócio de Amino Coins, eu acho Esse negócio de você conseguir mandar pra outra pessoa Pô, isso permite tanta coisa esquisita, na minha opinião, mano Beleza, você existia Amino Coins, ok Ainda acho que deveria, tipo, só comprável Você compra Amino Coins, na App Store, na Play Store Você compra como, tipo, a transação por fora do aplicativo, tá ligado? Eu acho que eu não tenho no iOS, inclusive Porque a Apple não permite fazer nada por fora Inclusive por isso também que a Fortnite foi removida da App Store por um tempo Porque não dava pra... A Fortnite tinha quebrado as leis da App Store, basicamente Que você conseguia comprar a App... Como é que fala? A carência do Fortnite dentro do Fortnite E não passava pela App Store Por isso que foi removido Então por isso que eu não tenho no iOS Basicamente isso Ou seja, porque eles estão visando o dinheiro Mais uma... Robux? Não, Robux é do Roblox, porra Você aborda as suas escolhas E por muita, muita decisão errada Hoje em dia o Amino é um lugar muito estranho E nada convidativo Eu sei que pra você é meio difícil morar no meio do nada E ser o único fã de Naruto do seu bairro Mas toma bastante cuidado O Amino, ele tem alguns rivais diretos hoje em dia Mas... Project Z Isso aí é o... Realmente não sei da procedência desses outros aplicativos E minha recomendação, rapaziada Como um ex-usuário do Amino Fiquem longe Tem coisa muito melhor pra você matar seu tempo Tipo, maratonar os vídeos aqui do canal E se um dia eu fizer alguma propaganda pra Amino Pode ter certeza que eles estão me mandando muito Muito dinheiro É isso, pelo menos ele tá... Ele tá sendo sincero, né? Tá sendo sincero, mano, porra Vou fazer um programa pra Anem Só porque, pô, ele vai salvar a minha família pra sempre, mano Pra sempre Pra tudo Anos Gerações da minha família Todo mundo tem um preço É isso, faz parte Normal, mano Todo mundo aqui do chat faria alguma coisa Que não faria por pouco dinheiro Mas se fosse muito dinheiro, eu faria Eu tenho certeza Ser humano é corrupto Dinheiro sempre ganha É muito poderoso Cara, aqui eu vou salvar de perfil, mano Tá derretendo você aqui, cara Gostei desse vídeo, mano Eu já fiz ed pro Amino E eu nunca fiz ed pro Amino Mas tô ligado, já teve um youtuber que já fez pro Amino Pro Project Z também Mas é aquela coisa, né? Tipo, ninguém vai fazer um negócio Que, tipo, acha que... Que sabe que é problemático Esquisito, tá ligado? Acho que é normal Talvez você pode até fazer E depois descobrir que é errado Mas aí, tipo, ah Já fiz, tudo bem Tenho contrato Eu não posso pagar o vídeo Mas não faço mais, talvez, entendeu? Tô ligado Teve muita gente que fez de Project Z Na época Mas atualmente eu não faria Por exemplo Faz parte